Música Dia ensolarado, tudo muito ventilado e pronto para a cerimônia de formação dos novos escoteiros do ar do Agapimindu. Inicialmente os membros que iniciam nesse grupo são conhecidos como lobinhos. Nos lobinhos, o Akelá é o líder da Alcateia. Tem essa metáfora de que eles estão em uma Alcateca, uma sociedade organizada, que tem as regras, tem a lei. Quando ela passa para os escoteiros já tem uma autonomia bem maior. Então aquela figura do Akelá, do protetor, do líder da Alcateia, não é necessária mais. Mas agora ela tem um chefe escoteiro. Esse chefe é um orientador, um facilitador. Mas ela tem a autonomia para desenvolver, se desenvolver, procurar, buscar coisas dentro do grupo de amigos. Aí o foco deixa de ser tanto o Akelá para ser mais aquele grupo de amigos que ela está trabalhando. São 110 anos de fundação e mais de 30 milhões de membros espalhados pelo mundo todo. Mas o principal objetivo é de ser uma verdadeira escola de cidadania. Música E foi exatamente isso que aconteceu no último sábado no Aeroclube de Manaus. Uma cerimônia de passagem da jovem Vitória Lohana, de apenas 11 anos, que após dois anos como lobinha, passará a ingressar o grupo fixo de escoteiros do grupo Agape Mindu. Eu comecei a ser lobinha com 9 anos e agora com 11 anos eu vou ser escoteira. Eu estou muito feliz por eu me transformar em escoteira, porque agora eu não vou fazer mais as mesmas atividades que eu fazia antes. Agora eu vou pegar mais pesado. Mas a Vitória também destacou o que mais aprendeu enquanto teve sua iniciação como lobinha e que diz que levará para a vida toda. Eu aprendi a ser mais responsável, eu aprendi a ter mais amizades e eu aprendi também a não desobedecer. Um grande motivo de orgulho para os pais, que agora também passam a acreditar que a filha mais velha é agora um exemplo para os mais novos. Por incrível que pareça, essa iniciativa não foi minha e nem da mãe dela. Foi dela. Ela queria conhecer, ela queria conhecer. E aí a gente buscou, procurou, veio onde tinha e tudo. E encontramos o Mindu disponibilizando um espaço. A gente começou com o pessoal lá e ela gostou muito também, porque o importante disso tudo também, e aí vocês que estão nos assistindo, gente, eu como pai, eu, claro, quero isso para ela. Mas se a criança não conseguir se ver dentro disso, eu preciso lá fora trabalhar primeiro ela, porque lá dentro o escotismo não tem a obrigação de fazer com que ela goste. Então, assim, a minha foi mais fácil. E aí serve de exemplo, porque ela como minha mais velha, dos três que eu tenho atualmente, os outros vão seguir esse passo com certeza, porque vê e acha legal, acha bom e tudo. Então, eu tive uma certa facilidade. São fases, né? Então, ela iniciou como lobinha, né? Ficou um ano participando das atividades, participando de retiros, né? De atividades. E cada degrau que ela subia, cada distintivo que ela ganhava, ela vibrava muito, né? Então, agora ela está fazendo a passagem, né? Que é o Cruzeiro do Sul, né? De lobinha para escoteiro e a gente acredita que agora, nesse movimento, nessa inserção do escoteiro, ela vai se desenvolver mais, aprender mais, né? Com o movimento e, como sempre, ela é muito competitiva, né? E ela gosta muito de distintivo. Então, ela vai correr atrás de todos para poder encher a blusinha dela, o boné dela com esses distintivos. Então, vai ser bacana. Na ocasião, também aconteceu a cerimônia de iniciação dos novos lobinhos ao grupo, que daqui para frente, deverão aprender mais sobre responsabilidades e companheirismo. Mas, enquanto uns entram, a vitória segue em frente, já que o ato de passagem de lobinha para escoteira merece uma atenção especial. Após se despedir dos companheiros, a nova escoteira segue uma viagem para uma aeronave, já que voar simboliza o ápice de todas as atividades desenvolvidas no grupo de escoteiros. Em seguida, a mais nova escoteira é recebida pelos novos colegas que deverão abraçá-la de agora em diante em suas respectivas atividades. E se você gostou e deseja conhecer mais sobre este assunto, é só acessar o site escoteirosdoamazonas.com.br Legenda por Sônia Ruberti